Estava eu pensando, você quer de verdade adorar a Deus? Então faça como essa vela, ela está aqui sobre o altar silenciosa, se consumindo. À medida que o fogo vai iluminando, a cera vai derretendo, a vela vai perdendo o seu formato e na simplicidade, na sua pequenez, ela vai dando honra àquele que é o autor de toda a nossa história. Não queira coisas que apareçam, nem ficar discutindo, brigando por status, nem por posto, queira ser uma vela que se consome, que se desgasta, que perde a forma, no silêncio, porém acesa, para iluminar aquele que é digno de toda adoração. Na nossa igreja, precisamos muito mais de velas do que qualquer outras coisas. A vela é tão importante, que na liturgia do Sábado Santo, Jesus, o Cordeiro Ressuscitado, é comparado a um cílio pascal, a uma grande vela. Estava eu pensando...